Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta 15ª e última rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Oeste Futebol Clube. Foi fundado em 25 de janeiro de 1921, campeão brasileiro da Série C em 2012, campeão paulista da Série A2 em 2003, campeão paulista da Série A3 em 1992 e 2002, campeão paulista da Série B1 em 1998, campeão paulista da Série B2 em 1997 e campeão da Copa Paulista em 1981. Juventus e Oeste já se enfrentaram 13 vezes, com 4 vitórias grenás, 3 empates e 6 derrotas, 18 gols marcados, 20 gols sofridos, saldo negativo de 2 gols. A primeira partida ocorreu no dia 18 de março de 2005, derrota Grenat por 2 a 1, jogando fora de casa, pelo paulista A2. A última partida ocorreu no dia 27 de agosto de 2023, vitória Grenat por 2 a 0, na Javari, pela Copa Paulista. Neste dia o Juventus foi a campo com André Dias, Danilo, Iago, Correia e Matheus. O professor Jorginho teve no banco de reservas Fábio, Pablo, Ricardo, Gustavo, Isaac, Atirson, Carlos Alberto, Emerson Galego, Emanuel, Bigode, Lucas e Justino. Os gols juventinos foram marcados por Danilo e Juan. A maior vitória juventina ocorreu no dia 27 de agosto de 2022, 2 a 0, na Javari, pela Copa Paulista. A maior derrota juventina ocorreu no dia 18 de outubro de 2011, 3 a 1, na Javari, pela Copa Paulista. Contra o Oeste, como visitante, temos 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Na Javari, temos 3 vitórias e 4 derrotas. O Juventus é um aproveitamento geral de 38,5%. Na Javari, um aproveitamento de 42,9%. E fora de casa, um aproveitamento de 33,3%. Em Série A2, são 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O último jogo como visitante foi um empate em 2 a 2, em Santana do Parnaíba, pela Copa Paulista 2023. O jogo com mais gols foi uma vitória nossa por 3 a 2 na Javari, pelo Paulista A2 de 2005. O Oeste ocupa a 13ª colocação, com 16 pontos conquistados, em 42 possíveis. Aproveitamento de 38,1%. Com 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 12 gols marcados, 18 gols sofridos, saldo negativo de 6 gols. O Juventus ocupa a 7ª colocação, com 19 pontos conquistados, em 42 possíveis. Aproveitamento de 45,2%. 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 15 gols marcados, 16 gols sofridos, saldo negativo de 1 gol. Em seu último confronto, o Oeste enfrentou o Linense, em Minas, e foi goleado por 4 a 10. Esta partida completa uma série de 4 derrotas consecutivas. 1 a 0 para o Primavera, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 a 0 para a Ferroviária, no Brinco de Ouro. E 2 a 1 para o São Bento, em Sorocaba. Em seu último confronto, o Juventus enfrentou o Noroeste, na Javari, e empatou em 1 a 1. Com as ausências do volante Liberato e do meia Gutierrez, A equipe de Grenat não conseguiu se impor, mesmo jogando em casa. O setor de meio campo foi dominado pela equipe adversária. Sem o domínio do meio campo, a saída de bola e a construção de jogadas ficaram prejudicadas. O Noroeste abre o placar com Blade, aos 37 minutos do segundo tempo. Atuando na Javari, empurrado por sua torcida, que lotava o estádio, o Juventus vai à frente. Léo Castro, aos 49 minutos, empata a partida. Léo Castro vem crescendo ao longo do campeonato, tendo anotado 4 gols nas 4 últimas partidas. O professor Sérgio Soares não poderá contar com o zagueiro e capitão Guilherme Martins, que cumprirá a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Os jogadores Liberato e Gutierrez, que cumpriram a suspensão automática na última partida, estarão à disposição do professor Sérgio Soares. Os jogadores Jaime, Marlon e Diego, que são no departamento médico avalha-sodadas, estão em fase final de recuperação. Existe a expectativa de que tenham condições de jogo. O Juventus atuará no estádio Brinco de Ouro da Princesa, localizado em Campinas, é a casa do Guarani Futebol Clube. O estádio foi inaugurado em 31 de maio de 1953. Possui uma capacidade para 29.130 torcedores. Possui grama natural. A partida inaugural foi entre Guarani 3 e Palmeiras 1. O primeiro gol marcado no estádio foi por Nilo, do Guarani. O recorde de público é de 52 mil pessoas, no dia 15 de abril de 1982, entre Guarani 2 e Flamengo 3, pelo Campeonato Brasileiro. Na impossibilidade da utilização da Arena Barueri, o Oeste optou pela utilização do estádio Brinco de Ouro. Agradecemos aos amigos da Setor 2, Max Figueiredo e Paulo Sintra, pela colaboração neste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!